Assista todos os domingos a partir das 11h30 o programa Canta Sul com a apresentação de Gilmar Brasil. Especiais de feiras, festas de municípios, turismo e o melhor da música. Patrocínio JLC Construtora de Meia Praia Itapema Santa Catarina. Capesberg Móveis. Tapete Júnior de Itajaí Santa Catarina. Boa Vista Pneus. Recapagem Agrícola de Boa Vista do Buricá, Rio Grande do Sul e Erva Mate Canta Sul.